Salve, salve galera, estou aqui, estou voltando, tem um tempo que eu não faço vídeo, mas as coisas estão bem enroladas, está difícil de conseguir tempo para fazer, infelizmente, porque eu gosto muito de fazer os vídeos. Então, vocês viram, as bolinhas voltaram, esse é o segundo vídeo das bolinhas, a revanche das bolinhas. Por que eu estou fazendo isso? Então, essas duas bolinhas, a representante mandou para mim, eles entraram em contato comigo pelo YouTube e por e-mail, dizendo que eles não concordam com os testes das formas que foram feitos. Me mandaram essas amostras e me pediram para refazer os testes de outra forma, para mostrar que a bolinha funciona efetivamente. Então, eu vou refazer os testes de um modo, de acordo com o que eles falaram para fazer. Então, as coisas que eles reclamaram que eu fiz errado nos testes, foram que eu não usei a bolinha inteira, então eu abri a bolinha e coloquei só as cerâmicas, então, segundo eles, isso atrapalha o funcionamento da bolinha. Então, às vezes, eu vou usar a bolinha inteira para refazer os testes. E também o tempo, eu deixei pouco tempo as cerâmicas em contato com a água ou nas coisas que eu estava medindo, e como a lavagem leva mais tempo do que aquilo, o tempo também seria um fator crítico. Então, eu vou refazer alguns testes, três testes, levando em consideração esses dois pontos. Então, eu vou usar a bolinha inteira e eu vou deixar a bolinha em contato com a água por duas horas, que é mais ou menos o tempo que leva uma lavagem de roupa normalmente. Então, eu vou refazer três testes. Primeiro, o teste do pH, para saber se a bolinha aumenta o pH da água, como ela diz que faz. O segundo teste, o teste da absorção de cloro, para saber se as bolinhas absorvam cloro ou não. E o terceiro teste, bactericida, para saber se as bolinhas conseguem matar as bactérias ou não. Como eu vou fazer esses testes? Eu vou usar esse negócio aqui. Isso aqui a gente chama de copo becker. Então, esse aqui é um copo becker de dois litros. Eu vou colocar água até mais ou menos um litro, um litro, duzentos. E vou colocar a bolinha aqui dentro. Então, ela vai ficar coberta de água. E eu vou deixar esse negócio agitando por duas horas. E eu vou tirar amostras nos três casos. Eu vou tirar amostras nos seguintes tempos. Eu vou tirar zero minuto, ou seja, antes de começar o teste, para saber como a água estava antes. Quinze minutos depois que a bolinha ficou aqui dentro. Trinta minutos, uma hora e duas horas depois. Então, eu vou ter cinco pontos no meu experimento. Como eu tenho duas bolinhas, então eu vou fazer três grupos experimentais, digamos assim. Vou fazer um controle que vai ser só água, sem bolinha. E vou fazer em duplicado. Então, eu vou fazer duas vezes com uma bolinha em cada becker. Então, eu vou repetir esse experimento como se estivesse repetindo duas vezes. Para ter uma reprodutibilidade, ver se as bolinhas funcionam da mesma forma ou não. E aí a gente vai saber, por exemplo, se eu faço o teste com uma bolinha só. Podem reclamar que eu fiz com uma só e talvez outra bolinha funcionasse. Então, eu vou fazer duas, porque algumas das duas têm que funcionar, se elas funcionarem ou não. Então, se as duas não funcionarem, a gente tem uma chance maior de dizer que as bolinhas não funcionam. Certo? Então, vamos começar o teste. O primeiro teste que eu vou fazer vai ser do pH. Certo? Vou mostrar para vocês como é que vai ser. Então, peguem seus jalecos. Então, eu tenho aqui um beck de dois litros, dois beck de dois litros, três beck de dois litros, cada um com um litro de água. Certo? Vou tirar a alíquota, então, do ponto zero, antes dele começar. Ok? Então, eu tenho aqui um ml da água do controle, um ml da água da bolinha 1, um ml da água da bolinha 2. Alíquotas tiradas, ponto zero, estão marcando o tempo, bolinha 1, bolinha 2. E agora, ela vai para a agitação. Experimento começado. Vou deixar agitando aqui por duas horas e vamos ver o que vai acontecer com o pH da água. Então, depois que a gente escolhe até as amostras, como é que a gente vai medir o pH que estão nas nossas amostras, que ficaram com ou sem bolinha. Para fazer isso, a gente vai usar isso aqui, que é uma fitinha de pH. Não vou usar pH-metro, porque como o volume é muito pequeno, fica difícil de colocar o pH-metro dentro daquele tubinho. Então, a gente vai usar isso aqui, que é um papelzinho, uma fitinha de pH. Como é que ele funciona? Aqui, ele tem diferentes corantes nessa fita, e cada corante fica numa cor diferente dependendo do pH. Então, esses corantes, eles têm uma cor quando eles estão em uma determinada faixa de pH, e eles mudam de cor quando o pH muda. Sobe ou desce isso, porque eles mudam a estrutura química. O pH muda a estrutura química daquele composto, e ele passa a ter uma cor diferente. Então, essa fitinha vai ter cores diferentes, como a gente pode ver aqui nessa escala. Então, o vermelho é o pH mais ácido, e conforme vai subindo, mudando para o laranja, verde, o pH vai subindo, verde até ficar azul pra caramba. Que é o pH mais alcalino, ou o pH mais alto. Então, a ideia é que, se a bolinha funcionar, vamos dizer que o nosso pH esteja em torno de 5, porque a nossa água é ácida, ele tem que ficar meio amarelinho, e ele vai ter que passar pro verde, se o pH aumentar. Que é o que a bolinha diz que faz, e isso que a gente vai descobrir em breve. Então, pessoal, duas horas depois, acabei de pegar todas as amostras. Então, 0 minutos, 15, 30, 1 hora e 2 horas. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona a fitinha de pH. Então, aqui, vou abrir o primeiro tubo, chegar aqui perto, pra vocês verem. E aí, ó, ele muda de cor. Tá? Então, pela cor aqui, que é um tipo de verdeado, se a gente comparar com o tubinho, ele tem um pH tipo 5, 6. Então, teoricamente, com as bolinhas, ele vai ter que ficar mais azul. Isso que a gente vai tentar ver. Então, pessoal, esse aqui é o nosso resultado. Então, esse primeiro aqui é o nosso controle, sem a bolinha. Então, vocês podem ver que tá meio amareladinho aqui a fitinha de pH. Eu acho que as manchas verdes que apareceram quando encostaram no papel, mas basicamente amarelas e se mantém em 0, 15, 30, 60 ou 120 minutos. Isso é mais ou menos aqui, se a gente comparar, tipo, um pH 6, entre 5 e 6. Uma coisa assim, como eu falei pra vocês, a nossa água é ácida. E, quando a gente faz com a bolinha, eu acho que tanto com a bolinha 1 quanto com a bolinha 2, dá pra ver, principalmente na bolinha 1, que o pH, a fitita vai ficando mais verde conforme vai passando o tempo. Aqui um pouco menos, mas bem mais do que no controle, como vocês podem ver ali em cima. Então, isso indica de que efetivamente as bolinhas são capazes de aumentar o pH da água, de alguma forma, reduzindo a acidez da água. Então, se vocês repararem, ele vai ficando mais verde, então chegando mais próximo de um pH 7 ou 6,5, alguma coisa do gênero. Então, efetivamente, olhando o painel geral, a bolinha consegue retirar prótons da água, ela consegue aumentar o pH da água, deixando a água menos ácida. Bolinha 1 a 0. O segundo teste que eu vou fazer, então, é o teste do cloro. Vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com o pH da água. A diferença é que ao invés de água, eu vou ter a água sanitária um pouquinho diluída, pra gente ter um pouquinho de cloro, de forma que a gente consiga medir a quantidade de cloro que tem ali. Então, eu vou colocar a água sanitária, um becker sem bolinha, e os outros dois beckers, cada um com uma bolinha diferente, vai ficar duas horas agitando e vou tirando alíquotas. Depois a gente vai medir o cloro usando o eletrodo emprestado. Então, galera, resultado do experimento do cloro. Então, a gente tem aqui, em preto, o controle. Bolinha 1 e bolinha 2. Vocês estão vendo aqui que eles começam de quantidades diferentes de cloro, então a água em cada um dos experimentos tinha uma diferente quantidade de cloro. Então, elas já começam de um nível maior. Por acaso, o controle tinha mais cloro do que os outros das bolinhas. Então, eu fui tirando alíquotas. Então, antes de colocar a bolinha, ele tinha isso. 15 minutos depois, 30, 60 e 2 horas depois desse tempo. O que a gente consegue ver aqui, então, controle. Você não tem uma diminuição da quantidade de cloro, basicamente uma linha reta. Como vocês podem ver, tanto a bolinha 1 quanto a bolinha 2 também não tem diferença. Mesmo deixando a bolinha 2 horas em contato com a água, não tem nenhuma redução na quantidade de cloro. Ou seja, não tem diferença nenhuma. Mesmo deixando muito tempo, a bolinha inteira, muito tempo, ela não é capaz de dissolver o cloro da água. E agora o último teste, o terceiro teste que eu vou fazer, o teste das bactérias. Vai ser parecido com o primeiro e com o segundo. O que eu vou fazer é o seguinte, 3 becres, eu vou colocar água e vou adicionar uma cultura de bactérias e xerixacolha ali dentro. E vou deixar os mesmos tempos que a gente fez antes e vou tirando alíquota para medir o quanto de bactéria vai ter. Depois eu vou pegar aquela alíquota, vou plaquear em uma plaquinha de meio de cultura e vai ficar crescendo de um dia para o outro. E a quantidade de colônias que aparecerem, ou seja, a quantidade de bactérias que aparecerem naquela placa, tem uma correlação direta com a quantidade de bactérias que tinha naquela amostra. Então se a bolinha efetivamente tiver um poder bactericida, a quantidade de bactérias vai ter que diminuir nas amostras com bolinha e a quantidade de bactérias no controle vai ter que permanecer igual. Vou fazer o teste das bactérias. Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, coloquei as bactérias e vou tirar o ponto zero antes de colocar as bolinhas. 15 minutos depois das bolinhas, 30 minutos, 1 hora e 2 horas depois. Então depois eu vou coletar amostras nesses tempos e vou passar as bactérias para essa placa. Então quanto mais bactérias tiver, mais bactérias vão aparecer na placa, então a gente vai conseguir quantificar quantas bactérias tinham em cada amostra. Então se a bolinha efetivamente for bactericida, a gente vai ter uma diminuição na quantidade de bactérias nas placas onde a bolinha estava presente. Então para fazer isso, a gente vai coletar aqui. Então a gente vai pegar uma amostra. Vou passar para a placa. Vou plaquear aqui. Espalhar as bactérias. E aí essa placa vai ficar na estufa a 37 graus até amanhã para a gente poder quantificar quantas bactérias tem. Então pessoal, são os resultados aqui das bactérias da bolinha. Então, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Essa aqui é a placa do controle. Assim que eu tirei, assim que eu coloquei a bactéria e tirei logo depois, então todos esses pontinhos brancos aqui são bactérias que cresceram na placa. Então esse aqui é o do zero, é o controle. Assim que eu coloquei isso aqui que tinha de bactéria dentro da placa. Então esse é o controle, a gente também consegue ver bactérias no controle da bolinha e tem um pouco menos. Isso aqui é o basal, é por onde a gente começa. Isso aqui é o que tem de bactéria no início. O que acontece quando a gente vê depois de 15 minutos? Se a gente pega o controle, a gente vê que já não tem mais bactéria nenhuma com 15 minutos. E a mesma coisa, tanto para a bolinha 1, quanto para a bolinha 2. Ou seja, depois de 15 minutos, independente da condição, se tem bolinha ou não tem bolinha, a gente já não consegue mais recuperar bactéria nenhuma. Isso se repete, obviamente, até 2 horas depois. Já não aparece bactéria nenhuma. Ou seja, independente de ter ou não ter bolinha, as bactérias morrem na água. Por que será que isso acontece? Como a gente pôde vir no experimento com as bactérias, a gente não foi capaz de medir nada, no final das contas, porque quando a gente coloca a bactéria em contato com a água, as bactérias parecem morrer, independente se tem bolinha ou não tem bolinha. Por que isso acontece? Porque, não sei se vocês vão lembrar, se vocês puxarem da memória da escola, o processo de osmose. Então se você tem dois ambientes separados por uma membrana que é permeável à água, ou seja, a água consegue passar de um lado para o outro, mas os sais não conseguem, a água entra e vai em direção ao ambiente onde tem mais sal. Então se a gente pega a água da bico e coloca a bactéria, a bactéria tem um monte de sal dentro dela e do lado de fora tem menos sal. Então a tendência da água entrar direto na bactéria, é a bactéria incha e explode. Então ela morre na água. Quer dizer o seguinte, que provavelmente se você pegar a água da sua máquina de lavar, ela vai ter muita pouca bactéria ali dentro, se tiver alguma. A água que vem da empresa que distribui, vem clorada, vem limpa a princípio, pega um pouco de bactérias pelo cano, então dependendo da região onde você mora, talvez tenha um pouco mais ou um pouco menos de bactéria. Mas, mesmo que a bolinha tenha algum poder bactericida, a quantidade de bactéria presente na sua roupa, ou que vai ficar lá na água da sua máquina de lavar, não vai fazer lá grande diferença. Então, não acredito que mesmo que a bolinha tenha alguma capacidade bactericida, vai fazer uma grande diferença na sua lavagem, vai deixar a sua roupa mais limpa e com menos bactéria ali. A bactéria não vai viver muito tempo ali naquela água. Então, como é que ficou o arrebante das bolinhas? No final desses experimentos, a gente chega à seguinte conclusão. 1. A bolinha foi realmente capaz de aumentar o pH da água. Então, depois de duas horas, a gente viu uma mudança significativa no pH da água, o pH ficou mais alto, que teoricamente é melhor para você limpar a roupa, efetivamente. Diferente do que eu tinha visto da outra vez, quando eu simplesmente coloquei as cerâmicas da bolinha no pH-âmetro e medi, ali ficou pouco tempo. Depois que eu deixei um tempo maior a bolinha inteira por duas horas, a gente conseguiu ver uma diferença no pH efetivamente, um bolinho a zero. Depois a gente mediu o cloro. E aí, da outra vez que eu tinha feito, eu tinha botado as bolinhas individualmente na água sanitária um pouquinho diluída, para conseguir medir o cloro, não havia diferença nenhuma. Fiz o mesmo experimento dessa vez, mas colocando uma quantidade maior de água, um litro de água sanitária diluída, com a bolinha inteira lá dentro. E depois de duas horas, ainda assim, eu não consegui ver nenhuma diferença na quantidade de cloro. Se o cloro não foi absorvido pela bolinha, a bolinha não foi capaz de reduzir a quantidade de cloro lá naquela água. Então, a bolinha não é capaz. Segunda vez que eu faço experimento, experimento diferente. E a bolinha, a minha conclusão ainda é de que a bolinha não é capaz de absorver cloro. Bolinha 1, eu 1. Terceiro e último experimento, a gente não conseguiu medir nada, na verdade, porque no tipo de experimento que eu fiz, quando eu coloco a bactéria lá, a bactéria morre independente de ter ou não ter bolinha. O experimento passado que eu fiz no meio de cultura, as cerâmicas individuais não foram capazes de matar as bactérias. Tudo junto eu não consegui medir, porque na água elas morreram, então não dá para dizer quem foi que ganhou nesse experimento, ele é inconclusivo. Então é isso, ficou 1 a 1, basicamente. Gostaria de lembrar de novo que eu não estou dizendo que a bolinha não lava a roupa, eu não testei isso. Então, se ela lava a roupa efetivamente ou não, eu não testei, nem pretendo fazer esse tipo de teste. Mas de fato ela é capaz de aumentar o pH da água, mas não é capaz de absorver o cloro. Então é isso pessoal, essa foi a revanche das bolinhas. Se vocês gostaram do vídeo, clica no curtir aí embaixo, para as minhas pessoas poderem ver. Se inscreve no canal para receber as atualizações por e-mail e compartilha nas redes sociais para os seus amigos poderem ver se vocês acham legal. Beleza? Então daqui a pouco eu estou de volta com outro vídeo. Um abraço. Eu vou pegar uma amostra. Você está filmando aqui? Vem pra cá. O que é isso aqui? Isso aqui. Então a gente vai pegar uma amostra.